Na hora da compra de presentes, é comum muitas mães usarem a seguinte frase não precisa comprar nada, mas nestas horas os filhos costumam ser desobedientes. O dia das mães se aproxima em tempos de crise no Brasil, o que comprar? Fica a interrogação na cabeça de muita gente. Mas uma boa dica é o comércio popular de produtos importados que vem crescendo bastante e colocando à disposição dos clientes uma variedade de opções. Nós estamos aí com uma grande quantidade de produtos que nós liberamos para ser vendido a R$ 10. Produtos que custam R$ 12, R$ 14, R$ 16 e até R$ 20 sendo vendido por R$ 10. Como um faqueiro com 24 peças por R$ 10, uma garrafa para café, que é um ótimo presente para a mãe, que é de grande utilidade, por R$ 10. Depósito com tampa, como você está presenciando esse aqui, são quatro windows potes por R$ 10. Para as pessoas que estão fazendo suas compras agora, com essa alta do dólar, com certeza não vai ser muito bem-vindo no mercado não. Acredito que os nossos produtos brasileiros estão sendo mais aceitos. Nas lojas com produtos importados, a sugestão, segundo a vendedora, na hora de escolher o presente, é observar o perfil da mãe, para não errar na escolha, já que a variedade é grande. Depende muito do estilo da mãe. Tem aquelas mães que gostam, assim, de dar a casa mais decorada, né? Tem aquela mãe que gosta sempre de andar na moda e tal. A gente tem bastante acessórios. E para aquelas mães esportivas também, né? A gente tem opções de equipamentos para poder melhorar em casa. Tipo assim, então tem para todos os tipos de mãe. A gente está com mais diversos sortimentos de opções para quem quer presentear as mães. Eliane Maria diz ter escolhido o produto popular porque, segundo ela, dá para agradar todo mundo e ninguém fica sem presente. Sai mais em conta, né? Aí dá para agradar todas as mães. Porque realmente o preço está muito caro. Então, o preço está muito caro.